. 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 Sou parceiro desse município e me sinto orgulhoso de fazer parte dessa gestão. Sabemos da dificuldade que vem passar nos nossos municípios, o almoço não é diferente, mas com força de vontade, com garra, com determinação, é possível fazer. E é isso que está acontecendo no Campo do Almoço. Então, para mim, hoje, é um dia especial. Ele apoiou os participantes de tantas inaugurações como estamos participando no primeiro ano do mandato da sua segunda gestão. Então, isso é muito bom para nós e para todos. Então, vamos para nós que estamos com aquela votação histórica lá na Câmara do Centro Verde, com a expressão que nós conseguimos com todos os municípios. Então, são todas as pessoas que vão estar a favor nesse evento e comenta essa segurança histórica da Câmara do Almoço. E para nós que estamos com os municípios palestrantes. Sabendo das dificuldades dos municípios, do compromisso que nós temos com o nosso município, foi preciso que a gente buscasse um entendimento entre os parlamentares e abrisse mão de um recurso que era para construção, que era para melhoria da instalação. Isso na Assembleia Legislativa. Esse recurso era para a criação da Assembleia. Isso não era só para nós, não. Não era a vaidade dos deputados. Era para receber o cidadão de Tocantinense que havíamos procurado. Mas sabendo que a importância maior era ajudar os municípios, abrimos mão todos os deputados, com a coordenação do deputado Galésia, e com a coordenação do deputado Galésia, e com a coordenação do deputado Galésia, abrimos mão desse recurso que é do que o governo. E fomos buscar junto ao governo a complementação desses valores para que chegassem a R$ 139 milhões destinados aos municípios, tocando R$ 1 milhão para cada município, independente do tamanho do governo. E assim foi uma luta, porque tivemos que tirar recursos de Araguaína, tivemos que tirar recursos de outro lado para condenar esses municípios. Mas, mais do que justo, nós participar da divisão desse bônus, porque senão os municípios ficariam só com a dívida, só com o ônus. Os bônus mesmo ficariam com 4, 5 municípios. Então, é os municípios que foram praticados que nos perdoem, porque o meu compromisso é com o Itocantins, o meu compromisso é com 139 municípios. E, nesse momento, eu tive que ficar, como eu carreguei na minha bandeira o slogan de deputado do município de Palência, que eu tinha que obter o tráfico para fazer essa divisão e estar ao lado dos municípios que mais precisam. E Formoso não seria diferente. Devido à necessidade, à dificuldade, ao compromisso que eu tenho com Formoso, sou grato por quem que recebi, que é um grande amigo, um grande companheiro, que é o Wagner, e o Wagner, aquilo que eu puder fazer para Formoso e ajudar a Formoso. Agradecer que é o deputado do MADETRAN para a entrevista e dizer um bom dia a todos os famosos e a todos os raios do Estado. Um dia, Formoso, parabéns, Formoso, pelos seus 54 anos de emancipação. Que Deus abençoe a todas as famílias, que Deus abençoe o nosso prefeito e toda a sua equipe, para que ele continue fazendo o melhor para Formoso, para o povo que Formoso merece. Nós, além desse um milhão, nós também tivemos a oportunidade, então, a melhorada vem, de colocar mais 200 mil, que nós conseguimos tirar de outros recursos para ajudar Formoso. 200 mil é uma emenda individual do deputado Vilmar. Assim, teve outros deputados que colocaram, Formoso foi que se tem parte de um milhão e sete mil. Então, parabéns a essa gestão, parabéns a todos que continuem, que Deus continue nos abençoando nessa caminhada. Obrigado. 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 Obrigado.